... ... ... ... ... ... ... A gente tem que ser comunicado com o nome do outro, antes, para o outro, 41 horas antes. Então, o senhor não pode mudar uma exceção ordinária de dia para o outro, certo? Para você que o senhor mude o nosso vídeo novo. Exatamente, eu tive a comunicação, porque teve uma via comercial, tinha uma audiência lá marcada já para o Pedro Vento, e era no horário que dava para realmente retornar isso de exceção, e no prazo a sessão, o Vinícius atrasou o seu voo e não foi possível chegar no horário. E quando nós vimos que não dava, eu comentei que a sessão seria 8, né? Então, eu coloquei essa sessão para hoje, em respeito também à população grosso, né? E aí, alguns vozes e as pessoas colocaram os vozes, porque a gente tinha fugido da sessão, e isso era uma forma de respeito realmente, eu estava, inclusive, a gente foi matado para hoje, a audiência foi matado para hoje com o ministro, e para ver essa questão, que era uma emenda representada da sua autoria, sobre a questão do pensamento da barra, né? E sobre também uma emenda de 300 mil reais, que era para a definição do equipamento, né? E da saúde, para a compra de um carro, né? Para a melhoria dos nossos fins. Então, nós convocamos o próprio nível de comunicação, e estávamos nessa sessão, hoje, é para cozinhar, né? Eu vou se passar para o plenário aqui, o plenário sul verano, 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 o plenário se deixa desistir, ó. Isso aqui eu vou te ver. Nem o senhor, nem o senhor, nem eu, em qualquer brilhado, não vai passar por cima dele. Então é o seguinte, parabéns a todos que foi a comissão que foi, que foi a Dami Nivo, que foi a Cade do Ministro pela Universidade, só que aí, se não chegou a tempo, alguma pergunta que o senhor poderia fazer é que eu não ia ter sessão, e para afinal, mas o senhor não ia ter sessão, e o que pagou? O artigo 130 diz que não pode, a exceção é de cada época, um dia na semana, às quinta-feiras, às dezenove horas e minuto aérea, certo, senhor, senhor prisão? Então eu peço ao senhor, e peço à secretária que resiste todo o mundo da minha fala na interna, certo? E, sabendo que eu tenho requerimentos e indicações, de acordo com o artigo 107, eu penso que seja retirada todos os meus requerimentos e todas as minha indicações, e eu vou deixar o cenário, porque eu estou aqui para servir as leis, certo? Eu estou aqui para servir o resumente que é maior do que eu, maior do que o senhor, maior do que o senhor prefeito, certo? Então eu não vou desagatar, o senhor, que eu estou aqui para a próxima sessão, os meus requerimentos e minhas indicações, eu preço que deixe a arquivada na Câmara, para que possa ser discutida pela mesa, e pelo plenário, na próxima sessão. O meu requerimento, eu preço que você possa te acompanhar. Ok. O meu requerimento, eu preço que você possa te acompanhar.